Se preocupando não só para você tirar a sua carta e sim aprender a dirigir, apresento a Autoescola Guedes com duas unidades na Vila Anastácia e Jardim Britânia, com mais de 43 anos de tradição. Seu Guedes, vamos falar um pouquinho das categorias aqui da Autoescola? A Autoescola Guedes possui veículos para atender todas as categorias, inclusive veículos adaptados para deficientes físicos. Na Guedes, você não só tira sua carteira, mas também aprende a dirigir. Para mais informações, você pode consultar o site autoescolaguedes.com. Tem o telefone aqui da unidade da Vila Anastácia. 3834 0015. A melhor direção. Conheça a Autoescola Guedes.